Bom dia, como o doutor Rodrigo Salomão falou muito bem, outro burrosa, mês da luta contra o câncer de mama. Vamos fazer a mamografia todo ano. Slide, por favor. Próximo. A vida nem sempre é como sonhamos, mas nem sempre sonhamos o que queremos viver. Próximo. Dia 3 de outubro, dia mundial do dentista. Parabéns aos dentistas. Próximo. Eu fiz questão de colocar, pedi para colocar esse slide sobre o dia nacional das abelhas, que eu acho muito importante, dando aula a algumas abelhas invadindo a escola, os alunos querendo matar as abelhas, aquele auê todo. E as pessoas não imaginam a importância que tem esse pequeno animalzinho para o meio ambiente e para a manutenção dos ecossistemas. Então, vou dar só a explanar a importância das abelhas aqui rapidamente. A vida das abelhas é crucial para o planeta e para o equilíbrio dos ecossistemas, já que, na busca do pólen, sua refeição, estes insetos polinizam plantações de frutas, legumes e grãos. Essa polinização é indispensável, pois é através dela que cerca de 80% das plantas se reproduzem. Como alertava Einstein, se as abelhas desaparecerem da face da terra, a humanidade terá apenas mais quatro anos de existência. Sem abelhas não há polinização, não há reprodução da flora, sem flora não há animais, sem animais não haverá raça humana. Então, é o que eu falo, nós não damos importância para as pequenas coisas. É por isso que eu acredito que nós estamos, vamos entrar num caos realmente do planeta. Porque ninguém dá, quem que vai dar importância para uma abelha? Só nós protetores, só nós biólogos, porque a maioria das pessoas não dá importância. Próximo. Eu comentei que hoje era dia de São Francisco de Assis, dia dos animais, eu me enganei, eu estou achando que hoje é dia quatro. É amanhã, o dia mundial dos animais. Tudo começou na Itália em 1931 e uma comissão de ecologistas. Nesse dia, a vida animal, em todas as suas formas, é celebrada e eventos especiais são planejados em locais por todo o mundo. O 4 de outubro foi originalmente escolhido para o Dia Mundial dos Animais, porque é o dia da festa de São Francisco de Assis, um amante da natureza e padroeiro dos animais e do meio ambiente. Igreja de todo o mundo reserva o domingo mais próximo da data para abençoar todos os animais. Próximo. No dia 26, participamos da sonenidade do Corpo de Bombeiros para a entrega de Láurea do Mérito Pessoal. Próximo. No dia 27, indicamos a capina e limpeza do córrego do Ture, na altura da Uramina Gerais. Nossa, acho que todo mês eu peço isso, né? A limpeza desse córrego. Próximo. Também pedimos a limpeza do córrego localizado na rua Diogo Fontes, no bairro Nova Jacareí. Até agora, nós não conseguimos descobrir qual é a secretaria responsável em fazer a limpeza desse órgão. Não é... Uma hora fala que é... Liga no meio ambiente, aliás, né? Fala que é no meio ambiente. Liga na infraestrutura, fala que não é na infraestrutura. Justamente pela localização do entulho. E nós vamos aí lutando. Já fizemos as indicações, ofícios, etc. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos continuar pressionando. Olha a quantidade de culpa da população. O entulho não foi parar nesse lugar sozinho. Alguém foi lá e jogou. Então, o que eu falo? Munícipe sujando e exigindo da prefeitura limpeza. Fica difícil. Próximo. Estivemos no dia 27, lá no Parque Meia Lua, dando uma olhada nesse córrego e vala, porque nem a infraestrutura soube dizer se é córrego ou vala, porque em alguns munícipes, é uma vala bem profunda, né? E algumas pessoas já caíram aí dentro. Não só pessoas, como animais também. Então, eles pediram alguma medida de proteção para essa vala. Pode passar o vídeo, por favor? Estou visitando o Parque Meia Lua a pedido da minha amiga Natália e da minha amiga Ana. E elas trouxeram um problema para a gente, que seria essa vala. Pode mostrar rapidamente a vala, Simone. Essa valeta, digamos assim, com essa água parada, que pode ter problemas de dengue e tudo mais. Mas qual foi? Fala para mim alguns ocorridos, Ana, que aconteceu aqui, que é perigoso para a população, essa valeta aberta. Então, essa preocupação é a seguinte, a gente tem medo dos animais, como já ocorreu, de animal, cachorro cair, sempre está passando cavalo também. Pessoas, assim, idosas, de repente, podem andar na beirada e cair. E se cair ali nessa vala, nesse buraco, vai ter dificuldade para tirar. Então, a maior preocupação é a vida. E a água está suja. É, inclusive, eu estou vendo que a vala, ela não é, a lateral dela não é retinha, né? Ela tem uma descida, ela tem uma caída que pode levar as pessoas a sofrerem algum acidente também. Não é? Então, nós vamos estar fazendo pedido à secretaria competente, para ver o que pode ser feito. Na minha opinião, essa vala teria que ser fechada, de ponta a ponta. Eu sei que é um trabalho difícil, mas nós vamos estar reivindicando isso para a secretaria competente. Obrigada. Continuando os slides. No dia 27, participamos da prestação de contas do segundo quadrimestre da Secretaria da Saúde. Próximo. No dia 28, indicamos estudo para melhorias no trânsito da Rua Borba Gato, no Jardim São José. como tem reclamações dessa rua. Já fizemos o pedido, estamos reforçando. No final de tarde, no horário de movimento das escolas, para, né? O trânsito para. E as pessoas já pediram, a gente já fez o pedido, estamos refazendo o pedido para que seja feito um estudo de melhorar esse trânsito no local. Eu acho que está pior agora do que antes. Próximo. No dia 28, indicamos novamente estudos para a implantação de lombada na rua Gil do Aparente Greco, a altura do número 160, nós, Santana 2. Nós ligamos a mobilidade urbana, não tivemos retorno, tentamos falar, acho que desde segunda-feira nós estamos tentando falar, quem atende o telefone fala que vai retornar a ligação e não retorna. Então, eu fico imaginando, se trata um vereador dessa forma, eu fico imaginando como é que se tratam os munícipes. Então, veja bem a dificuldade. Munícipes, se você tem dificuldade, nós também temos, que algumas secretarias não dão retorno. Então, fica aí o meu pedido dessa lombada, novamente, que faz mais de um ano que eu já fiz... Acho que foi logo que eu entrei aqui em fevereiro, que o Paulo está pedindo essa lombada, nós mostramos aqui fotos de acidentes com carro, uma senhora foi atropelada com a sua bicicleta e teve a sua vida tirada, de uma forma bem drástica, e esse rapaz se comunica com a gente quase todo mês pedindo essa lombada. Então, infelizmente, eu não tive retorno, viu, Paulo? Se você está me vendo, estou esperando o pessoal da Secretaria da Mobilidade Urbana me ligar até agora e não retornaram. Fica aí o meu pedido de contato, por favor. Próximo. No dia 28, participamos da quarta reunião da Câmara da Medina. da melhor idade. Próximo. No dia 30, foi realizada a quarta Cão Seata. Foi muito legal a Cão Seata, houve vacinação de animais, houve orientação, houve algumas barraquinhas em prol dos animais e nós conseguimos arrecadar 300 quilos de ração. O ano passado, nós arrecadamos 600 quilos de ração. Esse mês, somente 300 quilos para três ongs aqui de Jacareí. Patas da Amizade, Bicho Feliz e Cheirinho de Mial da Fátima Moraes, que foi homenageada hoje aqui na casa. Para você ver, uma cidade com 250 mil habitantes, onde o telefone não para de tocar, nós arrecadamos somente 300 quilos de ração. Então, fica realmente, é um trabalho difícil. As pessoas realmente, algumas não colaboram. Fica aí, fica meu agradecimento às pessoas que colaboraram e, em especial, ao SAI, que ajudou muito, a Secretaria do Meio Ambiente, a Secretaria da Infraestrutura, a Vigilância Sanitária e a Fundação Cultural. Nossos agradecimentos, que sem a participação de vocês não seria possível ter realizado a Canceata. Próximo. Bom, ontem, próximo, ontem eu recebi uma foto, essa foto foi retirada pelo munícipe Nilson Miranda. O senhor José, ele levou um tombo naquela calçada lá do Mercadão. Eu quero saber o que estão esperando para trocar esse piso lá do Mercadão, que já não é a primeira vez que acontece isso. Principalmente, quando chove, aquele piso fica muito escorregadio. Eu gostaria que, realmente, fosse tomada as providências para se trocar esse piso, cobrir esse piso. Hoje em dia, não precisa nem quebrar, já coloca outro por cima. Nós entramos em contato, vamos entrar hoje em contato, a gente também não sabia quem que era o responsável por isso. Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Nós vamos entrar em contato com eles e pedindo aí uma solução. Eu acho que isso é um pedido de todos os vereadores. Eu acho que algum vereador já pediu para trocar esse piso. Então, eu quero ver quando que vão tomar essa iniciativa e trocar esse piso no calçadão. Então, esse senhor levou um tombo, ela tem até sangue na calçada. Então, eu peço providências da Secretaria de Desenvolvimento Econômico para ver o que vai fazer para evitar que mais pessoas se machuquem. Próximo. Só para encerrar, nós vamos ter nesta semana a Feira Multipet lá na Praça Raul Chaves a partir das nove horas. Adoção de animais, barracas de comidas, artesanatos, roupas e acessórios. Próximo. Aí estão os meus contatos. Aguardo vocês no gabinete ou pelo contato pelo WhatsApp ou contato pelo próprio telefone do gabinete. Está bom? Obrigada.